Vamos falar agora do mutirão social que oferece serviços para pessoas em situação de vulnerabilidade aqui em Goiânia. Quem está acompanhando tudo isso é a Larissa Dourado e vai contar para a gente quais são os serviços, Larissa, e quem exatamente pode participar. Exato, viu Manu? Tem oportunidade de emprego, curso profissionalizante, também tem atendimento jurídico, também de saúde, mas vamos falar ao vivo agora com o Iago Pires, que é gerente de marketing voluntário aqui dessa ação, desse mutirão social que acontece, gente. Já começou, as portas abriram às 8 horas da manhã, atendimento até às 5 horas da tarde, nós estamos aqui no Jardim Novo Mundo, no supermercado, aqui num hipermercado conhecido da região, na Avenida Volta Redonda, para você que quiser participar, tá certo? Iago, bom dia para você, obrigado por atender a nossa equipe, estou vendo o pessoal tudo bonitinho já aqui nas cadeiras, aqui nas mesas, para atender o pessoal. São 250 vagas para quem tiver interesse de recolocação no mercado, oportunidade já para abrir as portas nessa semana, né? Isso aí, exatamente. Aí, além das 250 vagas que a gente tem para a contratação imediata, a gente está fazendo atendimento psicológico, a gente tem atendimento jurídico, a gente tem contador, cabeleireiro, todos esses serviços para a comunidade. Certo. E aí, como é que vocês sempre fazem essa ação social para atender as pessoas? Já foi feito um cadastramento ou quem chegar aqui vai ser atendido? A gente já tem as famílias que são atendidas pelo projeto, mas hoje, em especial, a gente está atendendo espontaneamente as pessoas. É só comparecer aqui com documentos pessoais para a gente poder fazer o processo seletivo e participar dos outros serviços também. Para o pessoal de casa saber qual que é o projeto de vocês, quem está aqui integrando esse projeto aqui, a organização, a fundação? É o Anjos Grupo Soma. A gente realiza projetos sociais durante todo o ano, né? A gente já tem mais de 15 anos de atuação e a gente já atende diversas famílias carentes. É importante, né, Iago, a gente mostrar, trazer esse atendimento, mostrar essa oportunidade para o pessoal aqui da região do Jardim Novo Mundo, na Avenida Volta Redonda, nesse IP Mercado aqui da região, gente, que é uma oportunidade das pessoas se aproximarem, né? Tem muita gente que está acompanhando, às vezes, a programação, tem um parente que está enfrentando alguma dificuldade, né? Já está fora do mercado de trabalho. Além dessas vagas que você citou, são 250 oportunidades. Quais são os tipos de emprego que o pessoal vai encontrar nessas vagas que estão aí prontos para o pessoal iniciar no mercado? A gente tem foco no primeiro emprego, né, para colocar as pessoas no mercado de trabalho. E, além disso, a gente contrata também para a rede de supermercado, a gente contrata para a empresa de contabilidade, a gente contrata para diversos serviços. O Anjo, ele realmente atende toda a comunidade. Vou pedir licença aqui para o Iago, viu, Manu? Pedi para ele me acompanhar, na verdade, que junto com o Sérgio Márcio, estou vendo que tem pessoal já fazendo atendimento aqui e a gente vai curiar aqui, como diz o povo, né? Você tem curiosidade de saber como é que é que o pessoal está fazendo atendimento. Vou atrapalhar aqui, com licença, desculpa atrapalhar o atendimento. Como é que é o nome do senhor? É Robson. Sr. Robson, o senhor veio atrás de uma vaga de emprego, Sr. Robson? Isso, estamos aqui. Quanto tempo fora do mercado de trabalho? Mas tem um certo tempo, né? Uns três anos ou menos. Aí ficou sabendo da iniciativa e resolveu vir para cá? Isso, aí eu fiquei sabendo da iniciativa e a gente está aqui tentando alguma coisa. Tem esperança que vai dar certo? Certeza, absoluto, quem sabe? Você, como é que é o seu nome? Manfrini. Manfrini, conta para mim, aqui você está fazendo a ficha do Sr. Robson aqui, preenchendo os dados, para ver em qual vaga ele se encaixa, é isso? Isso, a gente faz a análise, né, para ver o perfil do candidato, e a gente encaixa ele de acordo com as vagas que a gente tem, de acordo com o horário e a gente procura colocar também nas lojas mais próximas, né, para não ter essa dificuldade de deslocamento. Aí essa ficha aqui que vocês estão fazendo, você já vai mandar para o local, aí ele vai passar por um processo seletivo com RH? Isso, o que acontece? Depois daqui eu passo para a minha gestora, né, ela avalia e tenta encaixar de acordo com a vaga que a gente tem. Obrigada, boa oportunidade para o senhor aí, que tomara que dê certo. Então a gente está mostrando aqui o caso do Sr. Robson junto com o Iago, o pessoal aqui todo que está pronto para o atendimento, gente, então faça como o Sr. Robson. Só você vir aqui, então, nesse supermercado, fica na Vida Volta Redonda, tá certo? Aqui no setor Jardim Novo Mundo, você que é da região, do Guanabara, de outros setores, é convidado até às 5 horas da tarde, a gente vai ter esse atendimento aqui, e aí vale reforçar. Como o Iago falou, não são só as vagas de emprego como o Sr. Robson está procurando aqui, tem o pessoal do cabeleireiro, o pessoal também ali, atendimento contábil aqui. O pessoal chegar aqui para te perguntar sobre o imposto de renda, você vai saber explicar? Vou sim, vou saber instruir direitinho como que tem que ser os prazos e tudo mais. O pessoal tem que ficar atento. Tem que ficar atento para não perder os prazos, né, para não ter o CPF cassado ou depois ter algum problema na Receita Federal. Atena aí, né, Manu? Então são vários serviços, o pessoal que está todo vapor já, então, para atendimento, é só você vir, então, você que mora aqui na região do Jardim Novo Mundo, nesses bairros aqui próximos, o pessoal vai ficar até às 5 horas da tarde, estão nesse hipermercado, repetindo o endereço que fica na Avenida Volta, Volta Redonda, aqui no Jardim Novo Mundo, fica na Avenida Principal aqui do setor, bem próximo de todo mundo. É só perguntar, está tendo uma ação aqui, como é que é o nome mesmo do projeto, Iago? É o Anjos Grupo Soma, você pode vir aqui até 5 horas, participa, vem aqui. É isso aí, então fica o convite para todo mundo, está tudo pronto aqui, só esperando você. Manu? Só esperando aí a população, que bom que tem esse tanto de serviço, que tem essa oportunidade para essas pessoas que precisam, né?